Você saiu agora da prova do concurso de semi-fiagem Vasconcelos e bate aquela ansiedade para saber como que você foi, se tem um gabarito preliminar, se tem como até fazer um ranking para quantificar como você foi em relação aos seus concorrentes. E isso é normal e eu vou dar para você aqui uma dica hoje para você conseguir já ter essa informação logo agora, saindo da prova de forma 100% gratuita, beleza? Antes de mais nada, vou ser de convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, conhece o meu canal, clica aí, MGL Concurso, dá uma olhadinha nessa playlist que eu vou deixar no final do vídeo, GCM, o tanto de concurso, o tanto de vídeo que eu posto relacionado a concursos da Guarda Municipal. Então é vídeo aula, é conteúdo com atualidades, por exemplo, saiu edital, eu já lanço e acompanho vocês até a sua posse, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Gomes Lino, sou guarda municipal também em São José do Rio Preto, fui aprovado aí em 2014, também na prova da Função Vunesp em primeiro lugar. Gostaria só de pedir um favorzinho para vocês, assim que sair esse caderno de questões, provavelmente sai segunda-feira, no máximo terça, na Fundação Vunesp, envia para mim, vou deixar o telefone e meu WhatsApp aqui da MGL na tela, envia o PDF para mim que eu vou tentar, assim que já sair, corrigir para vocês e postar aqui no canal, pelo menos a parte de direito, beleza? Então vamos lá, eu vou botar na tela para vocês aqui, para eu ensinar vocês como vocês vão fazer para já ter acesso a um gabarito preliminar, agora, depois da prova, beleza? Vamos lá, então. Bom, pessoal, vamos lá, então, eu vou ensinar para vocês rapidamente como cadastrar o gabarito de vocês nesse site. Que site que é esse? Você vai digitar no seu navegador, olionavaga.com.br. Pessoal, só uma coisinha antes da gente começar a explicação. Gostaria de pedir para vocês que já curtam esse vídeo e compartilhem para os seus amigos, porque vocês vão entender agora. Eu preciso que o maior número possível de pessoas que fizeram a prova cadastrem os gabaritos aqui, para que a gente tenha um índice de acertos grande. Como é que funciona esse site na prática? Ele vai coletando todos esses gabaritos que vocês colocam, né? Que vocês anotam lá naquela folhinha e você vai lá e cadastra. Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer isso aqui no site. É totalmente gratuito, eu não estou sendo pago para fazer isso aqui, eu estou fazendo de forma voluntária, que é o que eu faço também quando eu saio das minhas provas. Eu entro aqui e cadastro. Por que, pessoal? Como é que funciona? Eles vão juntando isso na base de dados dele. Então, quanto o maior número de pessoas, proporcionalmente ao número de inscritos, colocarem, mais chance desse gabarito ser igual ou muito parecido ao gabarito oficial da Unesp. Geralmente, a margem de erro, quando muita gente posta, fica entre duas questões, para mais ou para menos. É muito certo mesmo esse site aqui, porque é tudo estatística. Como que ele funciona, como é que ele entende? Por exemplo, A1. Todo mundo começa a colocar A, 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 A. Ele entende que a letra A vai ser a correta, entendeu? Por isso que eu falo que não é 100%, porque sempre tem aquelas duas questõezinhas cabulosas na prova, que ninguém acerta, ou muita gente cai em pegadinha e erra. Então, fica em um índice de duas para mais e duas para menos. Só que a grande parte das provas chega muito perto do índice de acertos. Então, eu preciso que você compartilhe com seus amigos esse vídeo, para que eles também entrem aqui e cadastrem a nota deles, beleza? Como é que funciona? Você vai entrar nesse site e vai clicar aqui, ó, ranking pós-prova. Clicando em ranking pós-prova, você vai localizar, tanto na pesquisa aqui, ou mesmo aqui embaixo já vai ter, ó, Vunesp, Prefeitura de Ferragio Vasconcelos. Zero participantes. Ok? Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você participar do ranking. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você fazer um cadastrinho. Você pode cadastrar pelo Facebook, por e-mail, tá vendo? Normal. Após você se cadastrar aqui no site, ele vai pedir para você colocar lá. Vai ter uma opção assim, inserir o meu gabarito. Nessa opção, você vai colocar o seu gabarito de acordo com o que você colocou naquele papelzinho. Igualzinho, tá lá. Aí ele já vai te dar, automaticamente, quantos você acertou com base no gabarito preliminar deles, com base na estatística. Então, assim, hoje todo mundo postando, amanhã de manhã, amanhã à tarde, provavelmente, amanhã que eu diga, dia 26, já vai ter um índice muito grande de possível acerto desse gabarito deles. E aí o bom é que você vai ter eles formulando um ranking de melhores notas para piores notas. E, pessoal, não precisa ter vergonha, não precisa colocar o teu nome aqui verdadeiro. Você pode colocar o nick, né, que é o apelido. Então, pode colocar e, por favor, não tirem. Ah, eu fui mal, vou tirar, vou excluir minha nota. Não, deixa essa nota lá para que o ranking fique realmente bem feito e a gente consiga ter uma ideia já de como que vai ser esse resultado final de Ferraz. Beleza, pessoal? Eu espero que, de certa forma, tenha ajudado vocês. Desejo muita sorte a todos que fizeram a prova. Não se esqueçam, enviem para mim o PDF para eu tentar corrigir pelo menos o específico já amanhã, dia 26. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, não esquece de clicar no botão gostei e assistam os demais vídeos do canal e entrem em contato lá comigo, qualquer dúvida. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.